Minha vida já era Nem mesmo a riqueza me satisfaz Sofro demais por esse alguém Esta noite preciso beber Quero curtir a minha paixão O que fiz a ela não sei Para merecer esta ingratidão Se um dia, porém, o destino Me devolverá, vou perdoar Para sempre seremos felizes Reconstruindo o nosso lar Esta noite preciso beber Quero curtir a minha paixão O que fiz a ela não sei Para merecer esta ingratidão Se um dia, porém, o destino Me devolverá, vou perdoar Para sempre seremos felizes Reconstruindo o nosso lar